aí seu sabido ela tá passando chifre em você viu com aquele gato marrom toda noite olha aí o sono grande o som olha aqui margarida olha aqui olha aqui esse sonho do som do canto aí teca esse som aqui é o meu filho acordado mimí você acorda mimí tá namorando opa acordou meu filho tá namorando mimí é o fofinho é o fofinho de papai oi 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 eu fui dar namorando tá coxando a cabeça tá coxando a cabecinha tá me formou namorada hum não tá coxando a cabeça tá coxando a queca tá coxando a mimí é meu filho tá namorando oi deixa eu lhe dizer meu eu não quero meu filho namorando com aquela gatinha não quero meu filho namorando com aquela gatinha olha aqui mimí mimí não fecha que não tá ouvindo não aquela gatinha ela é bandoleira viu eu não quero ser namorando com ela que ela mora com uma de gato tá entendendo e ela passa chifre em você ó o homem tô dizendo a você viu mimí viu mimí eu não quero você namorar com aquela gatinha porque ela passa chifre em você ela passa chifre em você eu vi ela namorando com aquele outro gato amigo seu viu ela tá namorando com aquele gato amigo seu mimí aquele gato marronzinho viu marronzinho do outro rapeludo ela tá namorando com ele você não tá dando nem atenção a mim mim mimí mimí eu não quero você namorar com aquela gatinha porque ela tá namorar com aquela gata porque ela ela tá passando de mão para mão viu e aí mimí vai namorar tá ouvindo não se faça de moco não rapaz não se faça de moco tá falando tá se fazendo de sentindo de mim mimí eu não quero ser namorando com aquela gatinha porque ela safada viu ela é safada eu vi ela namorando com aquele gato marrom do rabo peludo viu tá ouvindo tá ouvindo você vai morrer de levar chifre não se entrega rapaz você vai morrer de levar chifre não se entrega mimí virou hein virou ele tá tão safado que ela se virou para o outro lado olhe o mimí não quero você namorando com aquela gata tá ouvindo você rapaz sumiu daqui ontem só chegou no outro dia vai ser safado e fica quebrando as telas em cima de casa e a cara de sonso e isso é vergonha é fica quebrando as telas em cima de casa rapaz namorando com as gata com aquela gata eu não quero você namorando com ela eu não quero não quero se levanta se levanta levante vamos tomar leite bora comer ração se levanta mimí mimí se levanta para comer ração vem cá chegue aí seu sabido ela tá passando chifre você e você e você ó quer ração quer ó pega aqui ó chegue e esse rabão bonito esse aí eu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vai reparta com ela É parta com ela?